Bungie, versão brasileira, dubla vídeo São Paulo. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim, um plano misterioso. Hum, agarro o sonho e vou, eu vou procurar, sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem que eu terei. Nada pode me descer, eu vou, sem medo de nada, que eu me enfrentarei, me derrotarei, todo aquele que for mal, não descansarei. Coragem que eu terei, se nada pode me descer, eu vou, sem medo de nada, que eu me enfrentarei. Coração do céu! Spock! Bungie! Me mate! O que? O sonho é apenas o início de tudo. É morte agora, antes, antes que ele possua o meu coração de uma vez por todas. Vamos, Buck, só você pode fazer isso, vamos! Como é que é, Spock? Eu não acredito. O que é que você está dizendo? Vamos logo com isso, não se preocupe comigo, nós temos que parar o Slash. Mas, Spock, o purificador não funcionou nele da outra vez. Não desista! Por favor, Buck, você é o homem que eu aceitei, vamos, não desista! Mas ele vai absorver o poder do purificador. Não, Spock, enquanto ele estiver dentro de mim, eu não vou liberar de forma alguma a luz sagrada da minha irmã. Vamos, passa antes que seja tarde demais! Spock! Spock, venha! Este aqui é o último andar de onde o Buck está. Chique! Ela parece que me é familiar. Olha só, é aquela do veneno do despertar. Então quer dizer que ela é o Slash? Spock! Vamos lá, Shibak! Purificador! Você está vendo isso, Benji? Este é o golpe do Buck. Ele deve ter pego o Slash. Não, ele ainda está vivo. Quem é você? Responda! Como é que você sabe que ele está vivo? O que você está fazendo aqui? Eu sou a irmã. A irmã do Spock. Vai embora, Slash! Shibak! Não, Buck! Por que, Spock? Eu pensei que tivesse lacrado o poder da sua irmã. Este não é o poder da minha irmã. Spock! O que houve? O purificador não deu certo. Não. Eu posso sentir as fortes vibrações do Slash. Eu sei que ele está aqui e ele deve ter absorvido o Spock. O que? Slash é uma fita que se alimenta dos sentimentos e poder das pessoas e cresce indefinidamente. Ele absorveu o poder de Spock e superou até o purificador. Por favor, não desista, Buck. Você tem o poder infinito, muito maior do que o meu. Vamos! Essa não. Em Flash absorveu o Spock. Buck, fique sabendo que você, na realidade, não é nada. Porque existe um fato óbvio de que você nunca superou o Spock. Como funciona este antigo computador? Você sabe mexer nele, Coronel Dan? Nada, nada me dá mais prazer do que ver uma criatura se esforçando para viver. Lutando até a última volta de sangue. Isso me dá poder e alegria. Slash, o que é que você acha que são as vidas das pessoas do mundo? Apenas bem queira. Ah, seu! Onda poderosa! Agora está tudo acabado. Havia alguma esperança se a princesa ainda tivesse algum poder. Mas agora tudo acabou. Acho que não. Isso apenas daria mais poderão, Slash. Mas diga, o que é que você está vendo? O que houve? O que aconteceu com o Spock e o Buck? Continuem lutando, continuem. Vamos! Me alegrem! Mas como que é isso? Agora eu preciso reaver o poder sagrado que eu dei a você. Como é que é? Mas o que é isso? Que luz é essa? É o poder que Prêmio me deu. Esquisito. Me dê a espada mais uma vez. Que essa luz que os proteja. Seja a luz de mim a batalha final ainda mais uma vez. Ah, minha criadora. Não coma tudo o que fez, Esquisito. Eu não posso acreditar se o Espírito comeu. O que foi? O que foi que aconteceu? Ela disse que o Jibaki comeu. É Espírito de Prêmio. Muito bem. Agora, Esquisito. Agora, Esquisito. É melhor você saber usar muito bem os seus dentes. Agora acabou. Ela acabou de usar o seu último poder. Espírito de Prêmio. Agora sim. O Bunk está conectado com o Bunk. Mas que calor. Será que é aquela luz? Parece o purificador do Bunk. Mas ele é totalmente diferente de tudo que nós já vimos. É o pesadelo que eu criei. Que eu criei com a ignorância. Esquilante. É meu pesadelo de infância. Que eu, por engano, guardei e parei o tempo na eternidade. Mas ele é diferente. Ele sempre olha para frente e nunca, nunca sequer pensa em parar. Mas é claro. É por isso mesmo que nós confiamos nele. Todas as grandes crianças do mundo pensam o mesmo sobre ele. Essa explosão. O que é essa luz? Então o dente de ouro não é mesmo um bless. É, Gibak. Não é o purificador. Nem outra técnica. Spike acreditou no infinito poder que há dentro de mim. Ele confiou em mim e apostou a vida dele nisso. E é exatamente por isso que agora eu não posso perder. Acabou, Slash. Bomba do grande Gibak. Fique sabendo que isso ainda não é o fim. E que eu que viverei desde que acha veneno. Vá embora daqui agora, perdedor. Vá de uma vez por todas. Fique sabendo que isso ainda não é o fim. Que ótimo trabalho. Parabéns, Bomba. Grande criança de frio. Você conseguiu. O que aconteceu, Chiki? O que é isso? O que está fazendo, Chiki? Opa. Pai, eles estão ali. O que é? Buck! Buck! Está. Ei, vê se para com isso, Chiki. Eu estou me sentindo muito bem Buck, você conseguiu Buck Eu não fiz isso sozinho Não terei conseguido sem o poder do Jibak Muito obrigado mesmo, meu amigo Buck Spock, muito obrigada Minha irmã Eu tive um grande pesadelo Durante muito tempo, meu irmão É, foi um sonho muito longo mesmo, minha querida irmã Mas agora tudo já terminou Graças a isso Bem, então O Flash voltou ao mundo do sonho Você não devia sonhar com coisas Com as quais não consegue lidar Coronel Dan A torre Bojaguda está se mexendo É uma nave espacial A torre de luz O Acre foi quebrado pelo poder de Flash Ele guardou isso durante muito tempo E não podia fazer nada A torre Bojaguda foi ativada Como uma nave espacial O quê? Também vai voltar ao seu planeta, Spock Não fica bem em você Nós dois fizemos uma promessa Não estou com vontade agora Vá tratar dos seus ferimentos Te derrotar assim não vai me deixar feliz Mas quando você voltar Nós acertaremos isso Eu vou te esperar aqui Você pode estar certo disso, Spock Adeus, grande criança Spock, o rei do mundo Diga isso quando eu realmente vou Escuta aqui, Spock Ah, esquece Ah, eu quero ver um saque E pra quê? Eu queria confessar os meus sentimentos ao Spock Vai, Spock Vamos lá Você vai sozinha, Spock Era um mundo muito bonito Tão bonito quanto o nosso planeta Minha querida irmã Eu jamais esquecerei o grande sonho do Spock Ficará gravado para sempre em minha memória Eu também penso assim, Spock A luz de sonhos dele era mais brilhante que a de todos Eu pude fazer muito bem através do prêmio Spock Você ficou mais velha do que eu? Na verdade, irmã Eu acordei muito antes de você Se tornou um homem muito bonito, minha irmã Ai, Spock Tinha tanta coisa que eu queria te falar Que coisa, ela não para de chorar Deixa ela chorar Olá, Buck Não vai ter você É eu Tava, Buck Você é o meu amigo de verdade Seu louco O que é que você está fazendo aqui? Como que estou fazendo? Eu o revelei O quê? Réu era a grande criança de doidicos no passado E agora? Mas o que está fazendo? Por que é que você não mudou a personalidade dele? Sua bola feia Essa não Ali, Babar Agora eu estou completamente livre da maldição, meu herói Agora em diante, me sabe de Ellen Como é que é? Quer dizer então que ele não vai mais ser homem? Vovocinha Ai Isso aí eu venho Buck de prima Você é demais mesmo O que é que você tem no rosto? Esse bigodinho me parece muito familiar Mas você, hein? É claro que é familiar, Pink Você não se lembra? Ele é meu mestre funem O quê? Depois de passar mais ou menos 500 anos Eu estou achando que ficou um pouco de feitiço em mim Escuta, agora que não tem mais veneno no despertar E nem os monstros encrenqueiros Eu gostaria de saber o que as grandes crianças vão fazer O que vamos fazer agora? Nós precisamos saber, hein? E agora? O grupo de grandes crianças que organizei para acabar com o veneno no despertar Deve terminar Você organizou as grandes crianças? Eu disse para não pisar em mim Era a melhor maneira dos humanos do mundo acabarem com eles Entendeu? Você é uma criatura redonda e idiota Que não sabe de nada do que está falando O que é isso? Essa não, não pode ser Será que esse é o Slash? Pode sim, é o Slash, Buck Não, mas ele ainda está aqui Me conta Que o veneno que penetrou na terra Reviveu O veneno do despertar está no mundo todo Mesmo um grão de areia Ou um brilho de água Pode me dar vida Vão todos para trás Ele está brincando, hein? Este é o nosso mundo E nós vamos protegê-lo O espírito do dragão Vão lá, vira graça da bela Vem-lhe Vai Não adianta Vamos lá, Slash, Buck Olha, ele está voando Estou com ciúme Somos espíritos O que é isso? Acha que eu vou usar todas essas criaturas? Eu vou usar todo o meu poder Chegou a hora Agora é tarde demais Esse aqui é o nosso mundo, Slash Esse é o mundo que eu vou conquistar Portanto, se você quer destruí-lo Então eu vou fazer de tudo Para acabar com você Então tente Não vai ter fim A única coisa que não tem fim É o meu sonho E não a sua destruição, Slash Slash Se você puder dar a sua vida Pelos seus sonhos Você é verdadeiro E eu serei verdadeiro Agora eu vou te mostrar Esse é o purificador É o poder do rei Bambi Pela conquista do meu mundo Bambi Onde é que você está? Gibak Onde estão os espíritos? Os espíritos são as frutas da vida deste planeta Produzidas quando os monstros encrenqueiros Começaram a causar problemas Os frutos da vida? Todos eles voltaram para a mãe natureza Os meus ombros estão bem mais leves Muito obrigado mesmo, Gibak Dessa vez é sério Eu lhe devo muito E só tenho que te agradecer, meu amigo Esquisito? Buckzão! Seja bem-vindo, Coronel Dun Meu querido Bambi Trane Agora que a princesa está embora Você vai ficar com a gente? É isso mesmo Eu estava falando sério Aquela hora, Gibak Bucky Isso parece sincero demais para você Não posso fazer isso sozinho Não se pode realizar o sonho sozinho É verdade Mas você nunca se viu Essa especialização Spock me deu sim Uma especialização Quando nós nos conhecemos Foi na primeira vez que eu o vi Eu não entendi Como assim? A minha especialidade É sonhar Eu vou perseguir o meu sonho Até o dia Em que eu conseguir conquistar o mundo Já não sei se vou Ser a mesma depois Que abraça você Me sinto envergonhada Diante do seu carinho Você olha pra mim Eu olho só pra você As horas do jardim Também já sabem Eu me calo e caio No longo beijo Só quero provar teu amor Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás O que eu sinto por você é bom demais Não vou Não vou olhar pra trás Esse amor que eu sinto não vai acabar Não vai Não vou olhar pra trás Eu sinto por você é bom demais Eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Obrigado.